A apresentação foi feita no 3º Distrito Integrado de Polícia, bairro Petrópolis, zona sul de Manaus. Adriano Bentes dos Santos, já fechado na polícia por assalto à mão armada, foi preso novamente na última quarta-feira, depois de ter assaltado dois postos de gasolina e um mercadinho. A arma? Ele manuseava essa embalagem por baixo da roupa para ameaçar e roubar as vítimas. O bojo das nossas investigações se utilizava de uma arma de fogo, mas no ano passado ele acabou sendo preso por roubo, ocasião na qual essa arma de fogo ficou apreendida. E por conta disso, ontem, na ocasião dos dois roubos de ontem, ele se valeu de um desodorante rolon para fingir ser arma de fogo. A equipe da terceira sequência estava em patrulhamento de rotina, quando foi acionada para atender uma ocorrência de roubo no posto Shell, lá o indivíduo já estava dominado por funcionários, fizeram a prisão em flagrante do cidadão infrator e trouxeram para a terceira DIP. No momento que outra ocorrência surgiu, posto ali na Silves, cruzamento com a Maués, foi identificado que o mesmo cidadão cometeu o delito lá também e foram tomadas devidas providências pela polícia civil. As tatuagens do assaltante e a camiseta utilizadas nos assaltos facilitaram a identificação do mesmo. Antes de ser encaminhado para a cadeia pública, Adriano, que confessou ao delegado a autoria dos assaltos, vai ser indiciado por vários crimes. Nós autuamos o indivíduo Adriano Bentes em flagrante, delito, e sucede que nós já estávamos investigando ele por outros delitos patrimoniais aqui na nossa área. No total, nós estamos indiciando ele por nove inquéritos policiais.